Opa Zé, como vocês estão? Vocês estão bem meu filho? Espero que sim, mais um vídeo aqui de Clash Royale E hoje o Clash atualizou, temos uma atualização bem interessante nos Bárbaros, nos Esqueletos, no Gigante Real e na Pirocu Parece que eles estão mais fortes agora, mais apelões aqui ó, evolução de cartas, olha, ficou da hora a animaçãozinha Eita, ô, que isso? Nosso Clash Royale tá ficando tão futurista que que isso, não sei porque meu Mega Game tá piscando aqui Não sei, muitas coisas novas que eu não tô sabendo mexer aqui, aqui ó, nossa senhora Ó o Larry, o Larry tá tão apelão agora, como que vê a... não sei como que vê Cheguei, conta principal, eu acho que a primeira carta sempre pisca né, não sei, não sei o que tá acontecendo Eita, o que que é isso aqui na loja? Dois fragmentos aqui? Fragmento Coringa Ah, não sei, não tô entendendo, o que é isso? Gente, o que que tá acontecendo no meu Clash? Como que eu uso esses fragmentos aqui? Aqui ó, usar, eita, escolha, tá, escolhi uma carta, calma É o Bárbaro, tem um... Nossa, tem um monte de carta aqui, calma Eu vou usar no Larry, pro Larry ficar apelão Ó, ah, um de seis, eu tenho que usar Aqui ó, que que vê, miséria, deixa eu ver o que que ele faz Eita, eita, ele vai multiplicando É o Vasco, pô Nossa, é bem apelão pra um de lixê, será que vai ficar um de lixê mesmo? Ou ele vai ficar um pouquinho mais caro quando eu upar ele, não sei Ó, eu gostei, vou usar no meu deck, só não sei Ó, amei, gostei Agora sim, meus decks do Vasco vai ficar apelão Mas será que tem algum desafio? Com, tá Eu acho que tem algum desafio, né, deixa eu ver Se tem um desafio aqui, ó Eita Ó, só um fragmento? Ah, mas eu vou usar o Bárbaro Hum, interessante O Bárbaro, não sei como ele funciona ainda Nem o resto, só seu Vasco, né, é o que importa Ah, mas eu quero o Vasco Evolutivo Como eu quero esse Vasco Evolutivo Eu vou fazer tanto vídeo com esse Vasco aí, né É o Larry, pô, tem que respeitar o Larry O Larry tá em outro patamar O pior é que eu não consigo usar o Larry agora Esse desafio é só dos Bárbaro Provavelmente eles vão lançar outros, né Mas vamos lá Caraca, eu preciso ganhar 10 vezes, mano 10 vezes já Começa com o meu técnico do Vasco Eu não vou jogar 10 vezes não, mano Esse vídeo aqui vai ficar curto É só pra eu testar essa carta nova aqui, mano Não é carta nova É revolução da carta Ele tá com a Cala de Hiroshima Eu tá com o meu vexério do Vasco E ele tá com a Jaú Ah, que? É normal? Tá, calma Calma Nossa, mas é muito Bárbaro Eu faz tanto tempo que eu não jogo com Bárbaro Que eu não sei mais Tá com a Cala de Hiroshima Ah, ele tem a invoca palmeirense Aí fui Calma aí, essa Cala de Hiroshima Ah, eu fui muito burro, mano Tuf, Tonho, Tonho Eu só queria testar o Tuf, Tonho Eu só queria testar os Bárbaro, mano Eu pensei que eles iam fazer a evolução deles, sei lá, mano Como ativa a evolução deles, mano Tá com meus guinamilatados Ele congela Ele tá com o barril do Chaves Ah, ali, ó Será que ele já tá evolutiva? Eu não sei Tá, calma Tá, eu tô perdendo Mas é porque eu tô testando Essa é minha desculpa Já tá com o meu vexério do Vasco Mas eu acho que... Calma Tá, ele tem um negão palmeirense Desgraça Tá com o meu técnico do Vasco De novo ele com essa Cala de Hiroshima O que eu tô falando? Só a mesma coisa Eita, os Bárbaro Eita Eles caíram do céu roxo Agora sim Agora eles vão... O que que eles... Tá Ah, eles tem fúria Hum, interessante Eita, mas foi amassado Vai lá, Bárbaro Caraca, travou tudo Nossa Eita Gostei Já gostei Já tá com o meu super choque aqui Pra parar essa carro de Hiroshima Que eu não gosto de Hiroshima aqui não Tá, eles começam normal Aí depois vai com eles com fúria Eu não tô entendendo Oxi Meu Clash Clash Travou Morreu Ah, voltou Nossa, mas voltou com o negão palmeirense E o mineiro bombado Calma Ele leva a minha torre E voltamos pro empate A culpa foi do Clash, tá Nossa, mas tu é mais chato que eu Com essa carro de Hiroshima aí Ele tem o mega gay também Ô, esse deck aí É parecido com o meu antigo Ó, os Bárbaro Tá normal Tá com meus gnome lá Tá pra dar um dano Mas ele tem um barril do chave Eu tô com o meu super choque aqui Pra parar essa carro de Hiroshima aqui de novo Tufus Ae, ca Oxi Que cara burro da Ai, congelou Agora ele foi esperto Mas eu tenho outra carro de Hiroshima Otário Tufu Tá, mas os Bárbaro aqui tá normal Então O primeiro é normal Aí depois eles vão pra evolução deles Tá Tá, a gente vai pra Mortisubu, tá aqui Mas, ô, esse carro de Hiroshima aí dele, ele tá chato Tá com o meu super choque aqui Pra dar um milagre aqui, ô, eu acho que eu ganhei, hein Ih, se complicou É o Vasco, pô, meu técnico do Vasco Invoca os Vascaíno Aí travou tudo de novo, poxa, o que tá acontecendo? Nossa Ih, já era, já era, já era Ó os bárbaros Ganhei, quem não me seguiu Ganhei do hacker, mano, por isso que o Vasco tava travando Né, safado, a pô dele Tá, gente, eu dizerei o desafio ali E eu vou falar tudo o que eu aprendi Sobre esse desafio Tá, começando com essa carta aqui No início ele é normal, mas quando você taca ele pela segunda vez Ele fica roxo Ele fica evolutivo E quando ele bate alguém, ele fica com fúria E quando ele não tá batendo em ninguém mais, ele volta a ser normal Aí quando ele bate de novo, ele volta a ter fúria É engraçado Já esse Leon aqui, a gente não conseguiu testar Mas, pelo visto, ele Multiplica quando ele bate em alguém Eu não sei se Na primeira vez que você taca ele Ele é esqueleto normal E quando você taca pela segunda vez Ele é evolutivo Tomara que não, mano Tomara que ele seja evolutivo Em todas as partes, né, mano Porque vai ficar horrível Se ele só ser evolutivo Quando você taca ele pela segunda vez O gigante real Que eu chamo de seu barriga Apelão Ele Olha o que ele faz Eu não Eu preciso explicar A bala dele atravessa, velho O cara é apelão demais Mas ele morre por Dragão infernal Tá Todas as cartas aqui É muito forte Agora vamos ver a piruco Tá, a pirotécnica Tá Não tá tão apelão Mas Tá forte Melhorou bastante Agora sim Eu tenho vontade de usá-la Ô, Supercell Por que você não liberou os desafios Tudo de uma vez, mano? Só tem um desafio dos bárbaros, mano Que triste Mas vamos usar os bárbaros aqui Deixa eu ver se eu Deixa eu montar um deck aqui Cadê? Eu tenho que usar eles, né? Ah, aqui eu vou usar eles No lugar do Leôncio Pronto Ah, eu tenho que colocar a carta aqui, ó Pra ela ficar evolutiva Hum Ô Ah, pior Tá Tá Você não pode usar cartas evolutivas Tudo de uma vez Entendeu? Entendeu? Só uma por deck Putário Ah, eu gostei Algo novo Tá, os bárbaros tá normal Porque eu tenho que Tocar ele pela segunda vez Pra ele ficar forte Pra ele ficar evolutivo, né? Vamos falar assim Eu queria testar o restante Pra ver se eles são apelão Eu acho que o bárbaro É o mais apelão Eu acho Mas os esqueletos Eu quero os esqueletos Quero nem saber Eu já comecei com os esqueletos Então vamos terminar com os esqueletos Eu preciso dos fragmentos Mas como que eu vou conseguir os fragmentos? Tem que ser pelo desafio Que as pessoas vão lançar, né? Daqui a dois dias Meu Deus Pra que tudo isso? Tá, ele tem a horda de dengue Que mata minha calda de irustima Vou tacar o super choque aqui em cima Ele tem o negão palmeirense Ih Vou tomar uns danos Eita Ele vai levar minha torre Taca minha gangue dos gnome Só que ele leva minha torre Ô tristeza Mas olha o Vasco lá em cima Vai lá Vasco da gama Olha os gnome também Meu Deus, calma Vamos virar o jogo Vai lá Vascão Aí ele tá com a bebida alcoólica Dá dano Dá muito dano Calma Tá, deixa eu gastar meus bárbaros aqui Pra próxima Eles ficarem evolutivos Porque ele já gastou os bárbaros dele Já deve tá Fortezão Mas eu tenho minha calda de Hiroshima Pra matar Então tá de boa Tá com meus gnome latados Pra dar uns danos naquela torre Já tá com meu técnico do Vasco Pra subir com a seleção brasileira Ele tá com a horda de dengue Mas eu levo a torre Levo mais uma torre Levo as duas torres E ele tá com seu bairro Eita gente Calma aí Calma aí Calma aí Saiba brincar Ô filho do mapa Caraca Tá com meu pau E ele leva a minha torre Caraca Ele vai levar a segunda torre É isso mesmo Poxa Eu não tenho defesa aérea Que deck ruim E eu perco Normal Eu sou humano Eu erro Entendeu Eu nem testei a nova carta evolutiva direito Mano Deixa mais uma Mano Pior que esse vídeo Era pra ser um vídeo curto Era pra ser uns 3 minutos Mas eu fiz um Eu decidi fazer um vídeo No meio do vídeo Beleza Só deixa eu testar uma coisa É Não funciona É Não tá funcionando Beleza Valeu Supercell Mas por que as Bárbara primeiro Do que o Vascaíno Ô O Vascaíno em primeiro lugar Ô Supercell Você tá errando feio Olha o Príncipe Emo Nossa Mas eu tô jogando igual um velho Olha o posicionamento Que eu taco Carro de Hiroshima Oxa Taca o meu técnico do Vasco Com os Gnome Ele tá com o Super Shock Junto com o Socafofa Eu chamo Eu chamo o Vasco Vai lá Vascão Já tá com as Bárbara Ele também Vamos ver Vamos testar essa carta Vai Mas calma aí Plena segunda-feira Tu me mete esse como Calma Vamos respirar Eu sei que odiamos segunda Mas não precisa descontar no próximo viado Ele leva minha torre com a câmera de gás Mas não tem problema Porque eu vou ganhar Porque eu sou o EJRzinho Tufton Aqui Taca os homens Ô Eu fiz o combo do ano Para Nossa Já era Ele também taca Só que eu acho que Eu vou levar Leva a torre É Levei a torre Nossa Os meus bárbaros Tá vivos ainda Ô Essa carta pelona Gostei Já tá com o meu super choque Pra matar aquelas dengue E sobrou o Bárbaro ainda Hum Já tá com a minha gangue dos gnome Ih Acho que Acho que eu vou levar a sua torre Só acho É Eu fiz o combo do ano Ganhei Quem não me seguir é gay Mas é isso família O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu tô lançando um vídeo Em plena segunda-feira Isso é raro tá Me agradeço Se o vídeo ficar ruim É porque eu não editei direito Porque eu quero que saia a segunda Quero que saia hoje esse vídeo Então É isso Valeu Falou E fui Tchau E beba água Tchau 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 Tchau